Um motorista foi feito refém durante o roubo de 27 toneladas de café. A carreta estava estacionada no pátio de um posto de combustível na BR-262 em Ibiá, do Alto Paranaíba. De acordo com a polícia, o condutor disse que foi libertado na cidade de Monte Carmelo. De posse das informações da empresa, os policiais descobriram que a carga roubada estava na área rural do município de Patrocínio. Os policiais realizaram uma operação de cerco nas imediações e resultou na recuperação de grande parte da carga roubada. Três suspeitos de participação no roubo foram presos. A parte do café que foi roubada foi encontrada no armazém de uma empresa do ramo, no perímetro urbano de Patrocínio. Um funcionário do estabelecimento foi localizado e preso, acusado de ter recebido e armazenado 4.400 quilos de café. Ao todo, foram presos nove suspeitos em flagrante, sendo entregues na delegacia de polícia civil. A carreta e a carga foram liberadas aos proprietários.